Olá, sejam bem-vindos ao Papo com os Autores de hoje, um programa da Editora do Brasil. O meu nome é Fernando Bispo e ao meu lado o professor de Geografia Axé Silva. Tudo bem, Axé? Tudo bem, Fernando. Prazer. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. O professor Axé é paulistano, é professor de Geografia de Ensino Fundamental e Médio. Tem 30 anos de experiência letiva, bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo, USP, ator formado pelo Teatro Escólo da Célia Helena, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, articulista e coordenador de publicações especializadas em Geografia e Ensino, criador e apresentador do canal de vídeo em plataforma digital sobre Geografia e Atualidades. Você trabalha bastante, né? Um pouquinho, um pouquinho. Estamos aí. Estamos trabalhando sempre. Temo forte. Bom, o tema do programa de hoje, eu acho que eu não falei no começo, é refugiados e seus movimentos pelo mundo. É um tema extremamente atual. Muito, muito, Fernando. Então passamos por situações muito difíceis nesse momento agora dos refugiados. Você sabe que é um momento muito, muito delicado que a humanidade está sofrendo, né? É a maior crise humanitária que se vê ao longo desse começo do século XXI. É um número absurdo de pessoas que estão buscando uma acolhida em outros lugares do mundo, né? Estão se deslocando pelas mais variadas razões. Então, assim, é uma coisa que chama a atenção e chama tanta atenção que não só a imprensa, de uma maneira geral, abre espaço, como também se transforma num tema, eventualmente, de obras de ficção, né? Que é aquela ficção baseada em fatos reais, né? Você vê uma novela fazendo uma alusão a essa questão dos refugiados. Então é um tema bastante importante, que eu acho que vai ser bem legal esse papo. Normalmente, os refugiados vêm de países mais pobres, países que têm vários problemas sociais. Qual é o principal motivo de eles largarem a sua pátria e irem para um país que eles nunca foram? Ah, então, acho que uma coisa que chama muita atenção, Fernando, é assim. O deslocamento dessas pessoas tem muito a ver com perseguições, com guerras, né? Com a questão de lutar pela sua sobrevivência. Essencialmente, a pessoa pensa o seguinte, puxa, eu não tenho mais condição de viver no lugar em que eu tenho uma relação, uma relação afetiva, uma relação do espaço em que eu nasci com os meus compatriotas. Então ele busca um outro espaço como uma última luta pela sua sobrevivência. Acho que o ser humano tem um ímpeto pela sobrevivência. Então ele só deixa o seu lugar quando não há mais nenhuma possibilidade de viver ali, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham com um refugiado que é sírio. E ele falou assim, olha, eu tinha uma condição de vida bem interessante na Síria. E no momento que eu vi que a minha cidade, Alepo, estava totalmente destruída, meus pais ficaram lá, mas eu falei, puxa, eu preciso buscar um outro espaço, né? E ele fala sentido, né? Ele fala assim, puxa, eu deixei as minhas raízes lá, né? A minha origem está lá. Então, por melhor que seja a acolhida que ele recebe aqui no Brasil, e o Brasil é um país que, de uma certa maneira, tenta acolher de uma maneira respeitosa essas pessoas, ele sente falta, né? Então eu acho que existe a questão de perseguição de gênero, a questão das guerras, a questão da subnutrição, né? Da falta de possibilidade mesmo da pessoa ter uma sobrevivência minimamente digna dentro do seu país. Ele não tem o mínimo para sobreviver. O mínimo, o mínimo. E aí, vê como única condição sair do seu território e buscar um espaço. E enfrentar muitos problemas, né? A questão da língua, a questão dos preconceitos. Há um problema muito sério relacionado à xenofobia hoje, né? Essa aversão ao estrangeiro e países considerados desenvolvidos. Você vê, né, uma insanidade, às vezes, por parte de, não de todas as pessoas, mas existem pessoas que veem no outro um ser humano desigual, né? Eu sempre faço uma referência a uma coisa que me chamou a atenção quando uma pessoa amiga relatou isso e depois eu vi isso especificamente na França, nos anos 80. Havia o partido já ultraconservador crescendo e eles pichavam nos muros de Paris a seguinte frase vamos jogar todos os árabes ao mar. Em 2014, eu, por uma questão pessoal, eu tinha acabado de casar e passei um tempo na França comemorando esse meu casamento e vi o partido, um dos líderes desse partido ultraconservador no canal de televisão de grande circulação, de grande veiculação na França dizendo que ele não tinha nada contra os árabes. Ele só era a favor dos franceses. Ou seja, o discurso, ele continua a ser preconceituoso, mas velado de um caráter nacionalista. Então, infelizmente, em alguns casos, a diferença é vista como subtração, né, e não como soma, né? Isso das formas mais variadas. Se você for pensar, o refugiado, ele é discriminado nesse sentido. Atitudes racistas também são estabelecidas dessa maneira, né? Por ser diferente, quer dizer que é inferior ao outro. E aí você tem que levar em consideração quando o refugiado, ele é conveniente e quando ele não é conveniente. Então, assim, quando você pega... eu falei agora da França. A seleção francesa foi a seleção que venceu a última Copa do Mundo de futebol masculino. Muito bem. Quando você pega a foto da seleção francesa, você vai ver que existem muitos jogadores. E existe um jogador, Mbappé, né, que é muito bom. Ele é um cara que tem um talento, um jovem, mas que parece que pela origem dele não é francesa, né? Fazendo uma ponte com isso, eu lembro muito bem da seleção de 1998, que também ganhou a Copa, né? Sobre o Brasil, né? E quando se via a foto da seleção francesa, tinha um rapaz chamado Zinedine Zidane. O Zidane tem uma origem argelina. Então, assim, quando é conveniente o refugiado ou o estrangeiro, ele é incorporado àquela cultura e é chamado, eventualmente, no caso, inaltecido e respeitado como um cidadão de igual para igual. Agora, quando não é conveniente um cidadão comum, ordinário, vamos assim dizer, ele já não é tão respeitado assim. Há pouco tempo, eu vi uma cena, uma gravação, de que um estrangeiro, se não me engano, da porção norte da África, talvez argelino, marroquino, enfim, que salvou uma criança que caía de um prédio da França. Ele ia cair, ele subiu o prédio e ele se transformou num cidadão francês por esse ato de bravura. Mas, antes disso... Ele não era nada? Ele não era nada. Ele era uma pessoa que estava ali excluída. Incomodando. Incomodando, talvez. Ou, ah, aceitamos você. Então, tem muito disso. São problemas que os refugiados sofrem em vários lugares do mundo. E tomara que nós não tenhamos um tipo de atitude parecida com essa. Com certeza não vamos ter. Vamos acolher todos muito bem aqui nesse país, que tem espaço para todo mundo. Tem, tem. Esse assunto passou a ser tão relevante, por quê, na tua opinião, pela quantidade de pessoas que mudam de país nesse momento? Como eu disse para você, Fernando, nós estamos vivendo agora a maior crise humanitária da história do século XXI. Os dados mais recentes da Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas sobre a questão dos refugiados, afirma no seu último relatório, que foi feito nesse primeiro semestre de 2019, que nós temos 70 milhões, aproximadamente, de pessoas que se deslocaram forçosamente dos seus espaços originais. Quando se pega esse número, você fala, nossa, 70 milhões, é basicamente você pegar toda a população dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro juntas, que se deslocaram por alguma razão. E uma razão de urgência, de lutar pela sua sobrevivência, como eu disse. Aí você pensa assim, bem, mas quem são esses deslocados forçosos? Existe uma subdivisão, né? Quando se pensa a respeito disso, o refugiado é um termo que a gente usa com frequência, mas a maior parte desses 70 milhões de deslocados, são deslocados internos. Então, o que a ONU, a Acnur, faz? Ela fala assim, olha, no primeiro momento, a pessoa vive numa área de instabilidade. Perseguições, guerras, então o que ele faz? Ele faz um deslocamento para cidades mais pacificadas, onde ele tem menos risco de sofrer algum tipo de vulnerabilidade, tem menor vulnerabilidade. Fazendo um devido paralelo, nós estamos aqui em São Paulo, vamos supor que exista alguma instabilidade em São Paulo, né? E aí nós, aqui, falamos assim, olha, nós estamos sofrendo algum risco, né? Então, vamos nos deslocar para Campinas, pois sabemos que em Campinas não existe tanta instabilidade assim. Então, você é um deslocado interno, você continua no seu país, mas buscando um espaço mais pacificado. A maior parte dos deslocados forçosos são deslocados internos. A fração bastante razoável é de refugiados, né? E existem também os chamados apátridas, né? Que são solicitantes de refúgio também, que são um conjunto menor. Então, quando você fala do refugiado, o refugiado é aquele indivíduo que realmente saiu do seu país, né? E está buscando lutar pela sua sobrevivência em outro país. Então, há uma diferença nesse sentido. A maior parte dos deslocados forçados, ou forçosos, são deslocados internos. Ou seja, independente dele sair da cidade dele para uma cidade vizinha ou para um outro país, o problema é muito sério. A pessoa está largando a casa, a cultura, a família para sobreviver. Sim, só para eu ter uma ideia, nós temos um médico que cuidou, um obstetra que cuidou do nascimento das nossas filhas, né? Quando eu falo das nossas, eu e da minha esposa, obviamente. E ele é de Alepo, é dessa cidade, semelhante a esse outro rapaz que eu conheci recentemente. E ele mostra, né, assim, de uma maneira triste, como é que era a cidade dele antes e como é que é hoje. E, de fato, né, a pessoa, ela se sente meio que na obrigação de deixar as suas raízes. E isso tem muito a ver com a geografia, né, essa questão da identidade, do sinal de, da sensação de pertencimento que nós temos. Então, uma das coisas que qualquer pessoa que viajou, você viajou, eu viajei para fora, às vezes a gente vai para um país estrangeiro e mesmo com uma atividade turística e a gente não se tem um vínculo com a língua, né? Uma língua diferente da nossa. Quando a gente ouve alguém que fala a nossa língua, a gente tem uma sensação de virar para a pessoa, independente de você ser a pior pessoa do planeta. A gente pode, né, a gente fala assim, nossa, né? Mais um brasileiro aqui. Você fala português, você é do Brasil, de onde você é? Você já tem uma sensação como essa. Por maior que seja o respeito que se tem, essa pessoa se sente um estrangeiro, né? Então, o sinal de acolhimento tem que ser muito grande, até porque eles contribuem para o crescimento, né? Se a gente fizer um paralelo, Fernando, nós somos um país que tivemos muitos migrantes, né? O migrante, ele se diferencia eventualmente do refugiado porque existe uma migração, na maioria das vezes, espontânea. Ele, por alguma razão, pessoal, enfim, ele resolve morar em outro país. O Brasil tem uma história de migração espontânea e migração forçada. Se você pegar, basicamente, todos os europeus, né, as correntes europeias que adentraram o Brasil, elas vieram estimuladas, mas não forçadas. Com a questão dos migrantes africanos, né, infelizmente o Brasil tem uma história bastante triste em relação a isso, né? Da migração forçada de africanos, ser o último país a acabar com a escravidão oficialmente. E ainda existem raços, né, ranços racistas, um racismo estrutural e institucional no Brasil. Mas, de fato, existiu uma migração espontânea. No momento que você pega uma história brasileira, independente da questão de ser migração forçada ou espontânea, existe uma importância cultural, econômica, um aprendizado destas pessoas que vieram para cá. E isso é uma coisa bacana. Somou-se, né, somaram-se muitas e muitas culturas e somos esse mosaico de culturas. Mas ainda, infelizmente, hoje existe esse ranço com relação ao refugiado. de achar que ele está concorrendo, eventualmente, para o emprego, está se aproveitando, né, de uma situação, uma janela de oportunidade de ir para um outro país e buscar, eventualmente, uma melhor condição de vida. De fato, existem países que são mais restritivos, outros que estão menos restritivos, mas será que a gente não pode ver por um outro lado esse refugiado? Será que ele vai contribuir também, com uma cultura diferente, agregar valor, produzir, né, parte dos ganhos que ele vai desenvolver ali, serão usados nesse país, né? Ele é uma pessoa que produz, mas que vai consumir, então vai gerar uma cadeia produtiva aí, um círculo virtuoso na economia que pode ser bem interessante. A questão é como ordenar isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira que também não conflita com os interesses do país, mas não de uma maneira preconceituosa. Acho que um grande problema disso tudo é essa questão dessa xenofobia, né, dessa aversão, e só quando é conveniente, ah, você passa a ser uma pessoa agregada a gente. O Brasil é o que é por conta da multe. Pessoas de todo mundo vivem, viveram, vieram para cá em situações diversas, espontaneamente ou não. Eu sempre digo isso, né, quer dizer, eu tenho muita felicidade de ter um pai afrodescendente, um pai negro e uma mãe branca. E ter essa ponte entre África e Europa, né, eu falo, puxa, eu acho que é uma questão que agrega, né, uma série de valores que me fazem ser o que sou, né? Então, eu acho que é interessante da gente pensar em ver a situação por um outro olhar. Acho que existem muitos meios de comunicação hoje que criam uma visão um pouco distorcida da presença do refugiado. O Brasil é um país que, desde 1951, faz parte da Convenção Internacional dos Refugiados. E é signatário, é um dos primeiros países a assinar essa convenção e que garante uma situação de dignidade, né, de salubridade, uma condição de moradia, de assistência médica hospitalar, qualquer pessoa que requisita refúgio no Brasil. Oficialmente, o Ministério da Justiça Nacional afirma que nós tivemos cerca de 34 a 35 mil solicitantes de refúgio barra refugiados. Grande parte dos refugiados que adentram o Brasil ou que solicitam refúgio são latino-americanos, né? E de onde eles vêm? Do Haiti. O Brasil manteve durante muitos anos uma missão de paz no Haiti, liderou essa missão de paz. Eu convivi também com haitianos que trabalhavam em escolas que eu também ministrava aulas. E era bem interessante ver, né, quando uma haitiana falou assim, ah, a gente não tinha comida. Não tinha comida, porque nós tivemos uma situação de instabilidade muito grande politicamente. Tivemos um terremoto e a parte mais pobre do país é que foi destruída pelo terremoto, né? Além disso, aconteceu. Então, em 2010, eles falaram assim, ah, quando a gente sentia fome, a gente fazia uma bolacha que era de barro. Ela comia barro. E era uma moça linda, assim, simples. Ela falou assim, ah, deixei meus três filhos lá. Então, imagina... E ela falava com um pouco de dificuldade, obviamente, português e tal. Eu falei, gente, olha a história dessa mulher, né? Imagina alguém numa situação como essa, né? De ter que comer alguma coisa que é inimaginável, deixar a história da sua maternidade para trás e falar assim, olha, vou tentar a vida num outro país que acho que pode ser legal, porque tem uns brasileiros aqui, o Brasil está melhorando economicamente, então vou lá para tentar lutar pela minha sobrevivência. Ela foi embora agora, recentemente. Espero, né, que ela tenha conseguido aí um espaço lá no Haiti, agora hoje está um pouco melhor, enfim. Mas, de fato, é uma coisa muito sintomática, né? Tem um artista plástico chinês que ele fez um documentário que me chamou muito a atenção, uma cena, de que para transportar um tigre, um tigre, acho que tinha umas 30 pessoas, né? E ele mostrava essa cena, falava, olha só o cuidado, o zelo que existe para transportar um tigre. E aí ele mostrava uma cena onde algumas pessoas que buscavam refúgio em outro país tinham muros, tinham cercas, eram eventualmente massacrados, eram desprezados. Então, assim, os seres humanos dão, em alguns casos, mais valor a um animal, que tem a sua importância, mas não olham o outro ser humano com a mesma dignidade. Você é diferente de mim, então você vai se colocar de uma maneira inferior, já que eu tenho melhores condições que você. Então, realmente, a gente está vivendo uma situação onde não só a discussão dos refugiados está sendo colocada em pauta, mas a questão da humanidade. O quão humano nós somos, quando se fala a respeito dos refugiados. Acho que é isso que é importante. Professor, tem espaços geográficos que registram maiores fluxos de refugiados? A gente falou que vem normalmente de países mais pobres, mas tem uma região que... Olha, Fernando, hoje os países, os espaços onde você tem a maior parte de pessoas que estão se deslocando por motivos forçosos, são países subdesenvolvidos e emergentes. Basicamente, dois terços, se a gente quiser colocar um número, uma fração específica, dois terços dos refugiados do planeta provém de países subdesenvolvidos, com estabilidades econômicas, políticas, enfim, ou emergentes. Se a gente for pensar em alguns, por exemplo, a gente tem o Sudão do Sul. O Sudão do Sul é o último país a nascer na África, é o 54º país africano. E já nasceu de uma situação de pacificação entre o Sudão e o Sudão do Sul, a divisão do país em dois blocos, mas ainda convive com problemas muito sérios, a questão da subnutrição, da desnutrição, da mortalidade. Isso também tem um pouco a ver com a própria omissão dos países desenvolvidos em acolher, em tentar criar uma ajuda humanitária mais decente. Então, o Sudão do Sul é um país que tem um deslocamento muito grande e, geralmente, para países vizinhos ao Sudão do Sul. O Afeganistão, que é um país do Oriente Médio também que passa por problemas desde os anos 80, basicamente, quando sofreu a invasão das tropas da antiga União Soviética, mais recentemente com questões políticas ligadas ao Talebã. Enfim, é um país que passa por muitos problemas e existe muitos afegãos que buscam viver em países vizinhos quando é possível. Agora, obviamente que o grande foco é a Síria. A Síria já vive praticamente oito anos caminhando e provavelmente vai caminhar para uma década inteira, no mínimo, de instabilidade. Então, a Síria é o país que está no primeiro lugar desse triste índice de refugiados. Você mencionou os países desenvolvidos que poderiam ajudar. Você acha que eles ajudam o suficiente? Então, não dá para dizer que não, mas acho que existe também, a gente tem que ter um certo grau de esclarecimento no seguinte sentido. Grande parte das informações que recebemos vem de agências internacionais, quando a questão dos refugiados é colocada em pauta. E parte dessas agências internacionais são agências europeias. Então, obviamente que os países da União Europeia falaram, olha, estamos recebendo refugiados e tal. Mas a grande maioria, a imensa maioria dos refugiados vão para países subdesenvolvidos. Os países que estão na vizinhança desses países com maior instabilidade. Então, o Irã é um país que pouco se fala, mas que recebeu muitos refugiados. A Jordânia, o Paquistão, e não se dá o mesmo valor que, eventualmente, se faz propaganda da Alemanha recebendo. Muito bem, que legal que a Alemanha recebeu. Mas fale da Alemanha e fale também do Paquistão. A Alemanha é o país mais rico da Europa. Então, eles têm condições especificamente de gerenciar isso da melhor maneira, de uma forma mais fácil do ponto de vista econômico. Não necessariamente o Paquistão. O Paquistão, eventualmente, precisa de auxílios. Então, às vezes, você tem uma verdade que é efetiva, mas não é uma verdade por completo. A gente tem que ver a situação pela totalidade. Por exemplo, uma coisa que, às vezes, alguns brasileiros acreditam é que nós recebemos haitianos, como eu estava dizendo, cubanos e venezuelanos, mais recentemente. Então, tem-se uma falsa visão de que o Brasil é o país que mais recebeu venezuelanos. Porque, ah, se falou nos jornais a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Porém, existe o que se chama diplomaticamente, ou pelo menos do ponto de vista das relações internacionais, e até do ponto de vista conceitual mesmo. Existe uma fronteira morta entre o Brasil e a Venezuela. Quando se fala em fronteira morta, o que a gente está pensando? Um venezuelano que sai de Caracas e vem para o Brasil, vai para Roraima, ele vai ter que passar por muitos e muitos quilômetros. E não existem muitas cidades entre Caracas e até a fronteira com o Brasil. Então, como é que essa pessoa vai sobreviver durante esses dias, nesse deslocamento? Então, ele vai muito mais para a Colômbia, onde você tem uma fronteira que é a fronteira viva. Você tem muitas cidades entre Caracas até a Colômbia e essa pessoa pode falar assim, bem, eu quero me deslocar por razões diversas, ou por questões políticas, ou por questões de que eu não consigo comer aqui na Venezuela, enfim, a razão aí é variada. Mas ele fala assim, eu vou andar cinco quilômetros e vou encontrar uma cidade. Eu posso parar ali um pouco, descansar e depois vou andar mais vinte e encontrar uma outra cidade. Assim sucessivamente. O Brasil é um dos países que menos recebeu venezuelanos na América do Sul. Mas dá-se a impressão de que o Brasil recebeu. Não, não é verdade. A Colômbia, você tem, por exemplo, o Peru, o Chile, a própria Argentina recebeu mais do que o Brasil. Então, é verdade que a gente recebeu, mas a gente não pode ter uma visão um pouco distorcida. A gente tem que ver sempre pela totalidade o fenômeno. E com alguns desses países não dá nem para comparar, né? A área do país, o Brasil, por exemplo, com o Uruguai, com a Argentina. E só fazendo uma adendo do que eu estava falando antes, é sobre essa questão, né? Como é que você pode mitigar, minimizar essa questão dos refugiados? Não só de um diálogo com os países que estão recebendo, que estão passando por essa situação, que é, sobretudo, pensar em uma questão humanitária, né? Existe uma questão muito mercantilista, eventualmente. Mas, se existe uma pessoa que está saindo forçosamente do seu país para o outro, bem, como é que a gente pode tentar resolver isso? Tentar acabar com o mal pela raiz. Bem, então a gente precisa pensar em como auxiliar, em diminuir essa instabilidade que existe, por exemplo, eventualmente na Síria, que não é uma coisa fácil, de fato. Ah, essa instabilidade que existe no Novo Sul, essa instabilidade que está na Afeganistão, essa instabilidade que está na Venezuela, é tentar resolver a situação no lugar. Porque daí você vai ter essa diminuição dos fluxos. A pessoa não quer abandonar o seu lugar de origem, né? Ela quer continuar no seu lugar. Mas, eventualmente, existe um fechamento dos olhos para isso, né? Ah, vamos deixar eles que se resolvam. Em oito anos, né? Por exemplo, no caso da Síria, daria para as grandes potências se posicionarem e falar, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos resolver essa situação. O que existem, às vezes, são subterfúgios. Ah, os europeus não querem receber tantos migrantes ou querem controlar? Vamos deixar que isso seja feito por um país que não faz parte da União Europeia. A Turquia vai ser responsável por isso, essa filtragem. Não sei se é o melhor método, mas foi feito isso. O Brasil poderia se posicionar de uma outra maneira, né? O Brasil tem uma relação, geralmente, diplomática mais da diplomacia, do diálogo, da conversa. Poxa, vamos nos posicionar também em relação a isso. Acho que precisaria ter um elo maior, do ponto de vista multipolar, para tentar resolver esses problemas que são, eventualmente, locais, mas que geram um problema com essa crise humanitária absurda. E a pessoa larga tudo, né? Ela sai da noite para o dia. Não existe um planejamento, até porque ela não tem condições de planejar nada. É uma coisa assim, tem pessoas que saem com a roupa do corpo mesmo. Então, acho que precisaríamos repensar um pouco nisso, né? E o Papo com os Autores de hoje recebe aqui no nosso estúdio o professor Axia Silva, professor de Geografia, cujo tema é Refugiados e seus Movimentos pelo Mundo. Um tema bastante complexo, né? Tem muito do que falar, né, professor? Claro, com certeza. Professor, existe algum tipo de proteção internacional para essas pessoas que deixam seus países, seus lares? Eles podem recorrer a algum tipo de órgão? Tem. Desde 1951, existe uma Convenção Internacional sobre a Questão da Migração. Existe recentemente um Pacto Global sobre a Migração, do qual o Brasil eventualmente se retirou desse Pacto Global, mas que faz parte ainda da Convenção Internacional da Migração de 1951. E, fundamentalmente, Fernando, a questão relacionada a essa Convenção Internacional é de dar as condições mínimas de dignidade para as pessoas que solicitam refúgio ou que já são consideradas refugiadas dentro desses países. Então, qual é a maior necessidade para um ser humano? É de ter a sua sobrevivência mantida, né? De ter a possibilidade de se alimentar, de ter uma assistência médica hospitalar. E isso é uma coisa que o Brasil efetivamente busca fazer. Então, o conjunto de pessoas que adentrou o Brasil oficialmente, que são em torno de 35 mil, 34, 35 mil, segundo o Ministério da Justiça brasileiro, o CONARE, o Conselho Nacional dos Refugiados Brasileiro, eles têm esse direito, né? Esse direito de ter uma dignidade mínima, de ter uma documentação na medida em que ele se adequa às questões legais. E a possibilidade até mesmo, depois de algum tempo, de buscar essa naturalização caso ele deseje viver aqui no Brasil. Então, existe essa questão de respeitar minimamente a dignidade desses seres humanos. Como a questão da migração ocorreu no Brasil? Ah, então, retomando um pouco disso, né? O Brasil teve uma migração, e é muito importante fazer essa distinção, o refugiado, ele migra forçosamente. O migrante é uma migração eventualmente espontânea. A gente tem, eventualmente, momentos muito curiosos, né? O Brasil foi durante muitos anos, décadas, e até, se a gente pensar, né? Ao longo da história oficial de 1500 em diante, um país que foi um país imigrante, ou seja, de entrada de estrangeiros, né? Então, esse caldeirão cultural que nós temos, portugueses, italianos, espanhóis, alemães, comunidade árabe, sírios, libaneses, pessoas, né? Todo o Oriente Médio, os japoneses, né? Como uma última corrente migratória importante, já no século XX. Mas, durante um período, basicamente, a partir dos anos 80, da década de 80, o Brasil se tornou um país com leve e-migração, de saída de brasileiros. Uma das coisas que motiva, eventualmente, um fluxo migratório, espontâneo, é a questão econômica, né? A questão econômica é um elemento importante nesse sentido. Então, o Brasil vivia uma crise. Eu lembro desse momento, que eu era um adolescente, nos anos 80, e a gente brincava, meio tragicomicamente, né? De que a única saída do Brasil, para nós, jovens, da época, era o aeroporto. A única saída era o aeroporto. Então, teve um conhecido meu, inclusive, está fazendo aniversário hoje, preciso ligar para ele. Ele teve passaporte italiano. Quando começou a abrir essa questão da cidadania italiana, ele fez. E conhecidos meus, que tinham uma origem nipônica, né? Netos de japoneses, fizeram o caminho dos seus antepassados, né? De retorno. Voltaram. E tudo isso por uma questão econômica. Porque a gente tinha uma inflação absurda, uma inflação que assustava qualquer um. O desemprego era muito alto. E, para nós, jovens, da época, falamos assim, ah, não tem perspectiva. Fazendo um paralelo, há pouco tempo, falamos assim, ah, muitos brasileiros estão indo para a Europa, para Portugal, né? E uma das coisas que justifica, quando você vai pesquisar um pouco esse fluxo, né? Não dá para falar que o Brasil é um país, novamente, emigrante hoje. Mas, algumas das razões que levam essas pessoas a buscarem um país estrangeiro é a questão da segurança e a questão econômica, né? Então, a economia, quando um país vive uma instabilidade, ele tende a registrar algum tipo de emigração. Se essa instabilidade econômica fica durante muitos e muitos anos, isso tende a crescer. Agora, com o Plano Real, em 1994, o crescimento da economia fez com que o Brasil voltasse a ser um país com leve imigração. Mas uma imigração diferente daquela dos séculos 19 e 20. A imigração de latino-americanos, de africanos, de asiáticos, mas não japoneses, sim chineses e coreanos. Então, o Brasil hoje, se você for ver, nos últimos 10, 15 anos, apresenta um fluxo imigratório, mas com uma origem diferente. Em relação aos refugiados, como eu havia dito, o Brasil é um país que tem essa tendência a receber refugiados, mas em número menor, se comparado a outras nações. Professor Axel, o que mais chama a sua atenção em todo esse movimento de imigração e imigração, todo esse movimento do planeta? O que me chama a atenção eventualmente é essa omissão que eu havia comentado anteriormente, de que seria necessário realmente uma discussão um pouco mais, que não deveria ser colocado como a responsabilidade de um outro país, mas que as nações viessem a conversar um pouco mais sobre isso de uma maneira efetiva, de como minimizar isso e criar dignidade a tantas pessoas que estão se deslocando. Mas o que mais me chama a atenção, sei lá, acho que porque sou pai, enfim, é que mais da metade das pessoas que se deslocam forçosamente são crianças. São crianças que perderam seus pais ou que nesse processo de deslocamento ficaram sem a presença de algum ente próximo. A gente lembra sempre de uma criança que morreu afogada no mar da Grécia, aquela cena daquela criança e mais recentemente também um pai e uma menina morrem afogados ao atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. E isso cria em mim uma sensibilidade e um questionamento de falar assim, parece que o ser humano é um projeto que não deu muito certo. Infelizmente, nesse sentido, onde existe a solidariedade humana e mais da metade das pessoas que estão se deslocando forçosamente são crianças. Então, é uma infância que se perdeu, que se perde. E como essas pessoas serão na fase adulta, madura? Como é que é essa história de perdas? Acho que precisaríamos pensar um pouco nos valores humanos. A gente pensa muito nessas questões quantitativas e acho que a gente precisaria pensar um pouco nos valores qualitativos que a gente quer para a sociedade como um todo. Porque no caso de um adulto, já é complicado. Já é complicado. Uma criança tem que ter um cuidado muito maior. O que fazer com essa criança? São pessoas assim, você pega as estatísticas sobre isso, é um verdadeiro horror. Um horror. Assim, dois, três anos, cinco anos, dez anos. Ah, não sei, meus pais foram mortos. A pessoa fala assim... Vocês nem sabem, às vezes. Se estão vivos, se estão mortos. Eu vi uma vez um documentário que uma menina foi questionada pelo diretor, pela pessoa que estava fazendo o documentário. Uma criança, sei lá, dez anos, onze anos, falou, qual é o seu maior sonho? Ela falou assim, eu não tenho sonho. A pessoa falou isso. E aí fica um silêncio. Eu falo assim, gente, a criança não tem o direito de sonhar, de pensar em alguma coisa. Mas assim, foi de bate-pronto, não tem nenhum corte na cena. Eu falo assim, qual é o seu maior sonho? Eu falo assim, não tenho sonho. Nenhum. Então assim, é realmente uma situação bem delicada, bem delicada mesmo. Que foge um pouco, obviamente, que a gente tem obras de ficção que mostram isso, mas às vezes na obra de ficção existe uma coisa meio romanceada, a pessoa foi abandonada. Uma edição. Ah, foi abandonada, você fica com pena, mas depois ela entra no outro país, dá certo. Essa é uma obra de ficção. Essa é a versão hollywoodiana, né? No dia a dia é um pouco diferente. É bem duro. É bem duro. Professor, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez no estúdio. Prazer conversar com você, sempre uma aula. Imagino. Imaginou a honra. O programa Papo com os Autores fica por aqui. Se você tiver dúvidas, questionamentos, perguntas, mande para a gente. Acesse as redes sociais da Editora do Brasil. Até o próximo programa. Tchau, tchau.